O Telegram anunciou um pacote de atualizações simplesmente absurdo, incrível e invejável, mas tem um porém bem grande, e a gente vai falar sobre isso agora. Não esquece de deixar o like e de se inscrever aqui no canal, e se você quiser você pode se tornar membro também e aparecer nessa cartela com esse pessoal lindo e bonito aqui. Não é de hoje que a gente fala que o Telegram sempre está um passo à frente do WhatsApp, ou não, né? Às vezes o Telegram está dois, três, quatro, cinco passos na frente do WhatsApp, porque é uma plataforma que tem mais atualizações, eles respondem mais rapidamente às mudanças ali e à demanda dos usuários. Tem seus problemas? Tem seus problemas também, mas de qualquer maneira, em relação a inovações e responder essa demanda, o Telegram sempre é muito mais rápido. E agora eles comemoraram uma marca muito interessante. Eles fizeram esse anúncio dentro das suas plataformas oficiais, nas redes sociais, no seu blog, e também dentro do próprio Telegram, né? Que eu acho muito interessante que eles fazem os posts dentro do aplicativo, né? Faz todo sentido. 700 milhões de usuários e Telegram Premium. O Telegram se tornou um dos top 5 aplicativos mais baixados em todo o mundo em 2022, e agora tem mais de 700 milhões de usuários ativos mensais. E é justamente usando essa marca que eles anunciaram o Telegram Premium, um pacotão de atualizações para quem quer usar o aplicativo com uma maneira mais moderna, ainda mais intensa. E agora a gente vai passar rapidinho pelas funções que o Telegram Premium oferece, depois a gente vai falar do preço que tem essa parada, mas eu vou falar superficialmente sobre elas, porque daria para fazer 20, 30 vídeos sobre elas, porque são muitas mesmo. A primeira aqui, ó, upload de até 4 GB. Antes você tinha um limite de fazer uma transferência ali de 2 GB na nuvem, mas, ó, com o Telegram Premium os assinantes poderão enviar arquivos de 4 GB, espaço suficiente para 4 horas de vídeo em 1080p, ou 18 dias de áudio. É muita coisa, é bastante espaço mesmo. Os downloads mais rápidos, né, eles vão permitir que os usuários Premium tenham acesso ali aos seus servidores de maneira mais rápida também. Limites dobrados, todos os limites ali do tamanho de canais, de chats fixados, links públicos, tudo que você tem no Telegram hoje, o usuário Premium vai ter o dobro. Essa função aqui é sensacional. Voz para texto. Se você odeia que as pessoas mandem áudio para você, o Telegram vai pegar esse áudio e vai decupar. Ou seja, ele vai ouvir aquele áudio e a inteligência artificial vai transformar em texto. E automaticamente, embaixo do áudio, ele já vai jogar o texto ali do que a pessoa falou. Isso daqui é simplesmente genial. E tem muitas funções de personalização também, ó, stickers únicos, reações únicas, tem aqui a gestão de conversas também legal, pode ver que ele aparece ali em cima algumas abas onde você pode colocar tipos de conversas em abas diferentes por determinados assuntos para você separar ali também. Fotos de perfil animadas, né, você pode colocar um videozinho, transformar ele num GIF ali para ser sua foto de perfil. Emblemas Premium, né, ele aparece ali, ó, alguns emojis do lado do nome das pessoas. Ícones Premium do app, que se você não gostar do ícone do Telegram, você pode mudar também ali, ó, tem o foguetinho, a estrelinha. Sem anúncios, né, vira e mexe, aparece um anúncio ali dentro dos canais grandes, principalmente. Eles garantem que não vão aparecer. E, né, são essas melhorias que você tem ali, ó. As empresas também vão ter o selo azul, mais um lugar para as pessoas brigarem pela verificação dentro do Telegram também ali você vai ter. bots melhores, o preview de chat no Android funcionando melhor, opção de salvar na galeria. É muita coisa, ó. Inclusive aqui, ó, esse daqui é para o iPhone também. Eu vi uma integração com o AirDrop para a pessoa já pegar esse arquivo gigante que ela recebeu até de 4GB, já para mandar direto para o rolo de câmera ou para o AirDrop. Enfim, é muita coisa mesmo. Todas essas ferramentas que o Telegram ofereceu no seu plano Premium são absurdamente incríveis. Não tenho nada para contestá-las. Se você quiser dar uma olhada ali como você assina, você pode entrar em configurações e já tem ali, entre a aba de stickers e fazer uma pergunta, o botãozinho de Premium. E aí você vê todos aqueles recursos, né, que a gente acabou de listar. E o porém, que eu falei lá no começo do vídeo, eu falei que tinha um porém, né? E o porém é esse. R$24,90 por mês. Acho essas ferramentas úteis? Acho todas elas excelentes. E olha que eu sou um cara que tem um certo gasto com aplicativos ali, que pago, por exemplo, um Canva Premium da vida, que tem um InShot Pro, mas R$24,90 para usar um comunicador, parece um pouquinho salgado demais. E o Telegram justifica a cobrança desse plano justamente ali para ter mais espaço de servidor, para ter mais banda para atender as pessoas, que eles dizem que se eles liberassem todos esses limites ali para todos os usuários, naturalmente eles teriam alguns problemas de conexão. Então, o Telegram Premium seria justamente para suprir ali essa dificuldade técnica de você ter mais espaço, de você ter mais velocidade e tal. Mas R$24,90 eu acho um pouco caro demais. Eles chegaram muito com o pé na porta, né? Se fosse ali uns R$5,00, ou se você tivesse um período grátis para testar, igual tantas plataformas que a gente tem de streaming, por exemplo, põe uns 7 dias grátis para ver se eu gosto mesmo, ou ali, eu acho, minha opinião, de R$5,00 a R$10,00, acho honesto. 25 pila, eu acho que só vai servir para a empresa mesmo, ou quem usa demais o Telegram. Vale lembrar que o Telegram tem esse plano Premium agora, que é pago, mas a versão gratuita continua igualzinha como era antes. Então, eles não vão ter esse preju, pelo menos, é só um extra. Inclusive, se o WhatsApp quiser dar uma bafada no esquecimento do Telegram, essa é a hora, é só pegar algumas dessas funções que eles lançaram aqui e colocar de graça lá no WhatsApp, porque eles têm grana suficiente para tomar esse preju, né, e vão conseguir atrair a atenção das pessoas. Se eu fosse algum big boss do WhatsApp, colocaria agora essa função de ler as mensagens de áudio e colocar em texto, porque, né, imagina o app que ia dar no WhatsApp. Mas quem sou eu? Sou um youtuber de tecnologia falando com uma câmera, né? Quem sabe algum executivo do WhatsApp esteja assistindo e pega essa ideia que eu deixei no ar e coloque de graça lá no WhatsApp, né, já era resolvido. Pega essa função de transcrever áudio aqui, transcrever o áudio em texto, que o WhatsApp já vai ganhar de goleada rapidinho e vai abafar o crescimento do Telegram. Já deixei a dica no ar, é melhor eu me despedir do vídeo. Comenta aqui embaixo o que você achou dessa parada, qual ferramenta do Telegram você achar mais legal e, claro, se você pagaria R$24,90 para ter essas ferramentas. Eu achei caro demais, mas comenta aqui, quero ouvir o seu lado, beleza? Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like aqui embaixo, de se inscrever no canal. Se você quiser ver outras dicas de Instagram, redes sociais e fotografia, espero que vão aparecer vários caras na sua tela em 3, em 2, em 1 e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho